Olha ela, cada lace que eu coloco, guys, eu ensino uma pessoa super diferente. E guys, vocês estão vendo que atualmente eu tô usando muita lace, né? Mas é porque eu tô dando uma pausa pra dar uma respirada, tratamento naquela parte da falha, né? E aproveitando que a gente tá falando de pausa, de lace e tudo mais, deixa eu dar uma dica pra vocês. Mas essa dica não é pra todo mundo, é pra quem tá precisando de uma renda essa. E também gosta dessa parte de cabelo, lace, acessórios e tudo mais. E como eu sei que aqui tem bastante gente, eu já vim aproveitar pra dar essa dica pra vocês. É um ebook, guys, que entrega tudo sobre importação de lace, baratinho. Além deles explicarem pra vocês como que faz pra importar, eles também já vão entregar vários fornecedores pra vocês saberem já certinho onde que ir lá naquelas lojas mais baratinhas de lace, tá? E aí vocês conseguem sim fazer uma renda extra, além de também vocês fazerem essa renda virar principal. E nada impede também de vocês já pegar e já saber o segredinho pra poder comprar lace pra vocês também, né? Vocês vão ver que é bem baratinho, gente. Tem fornecedor que entrega lace humana por menos de 450 reais. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei de boca aberta. Porque geralmente esse é o valor que a gente paga nas laces aqui no Brasil. Imagina falando de coisa de fora, né? Internacional, outra coisa, outro patamar. Eu vou deixar aqui, porque vocês sabem que esse tipo de dica é aquela dica que o povo corre e às vezes acaba. Então eu vou deixar aqui pra vocês o link. Eu não sei por quanto tempo que vai ficar esse valor.